Olá! Nada melhor do que viajar e aproveitar a oportunidade para descansar e se divertir. Porém, para evitar dores de cabeça, os passageiros devem estar atentos aos problemas que podem surgir de última hora, como atrasos e cancelamentos de voo. Como garantir os seus direitos em viagens aéreas? Entenda aqui o Saiba Mais! Para nos ajudar a tirar dúvidas sobre direito dos passageiros de avião, convidamos Marcelo Lima, gerente de operações da Agência Nacional de Aviação Civil. É um prazer recebê-lo. É um prazer estar aqui. Inicialmente, vamos ao contratempo básico que pode acontecer na vida de qualquer passageiro aéreo. Perda de voo. O que fazer? Caso o passageiro perca o voo, a coisa mais importante que ele precisa fazer é entrar em contato com a empresa aérea. Informe a empresa que ele não vai conseguir chegar, informe quais foram os motivos com antecedência, para que ele tente algum tipo de reembolso, caso o contrato dele permita algum tipo de alteração do voo, isso já possa ser feito. E ele pode ser realocado caso ele chegue a tempo de um outro voo? A depender do contrato que ele tem com a empresa, sim. Cada perfil, cada tarifa tem um perfil. Quando ele vai comprar a passagem dele, ele precisa ver qual é o perfil que ele está comprando. É um perfil promocional? Tem uma série de restrições. É um perfil um pouco mais caro? Já tem vários outros direitos. Então ele precisa analisar exatamente qual é o tipo de tarifa que ele está comprando. Marcelo, temos uma pergunta da Cátia Danete, da Rádio Planeta FM, de Miraguaí, Rio Grande do Sul. Minha pergunta é sobre os direitos dos passageiros no atraso significativo de voo. Bom, a partir de uma hora, o passageiro tem direito à comunicação. Ou seja, mandar um e-mail para informar que ele vai se atrasar, ou ligar para alguém para informar também que ele não vai chegar no horário combinado. A partir de duas horas, ele tem direito à alimentação adequada. Tem que ser condizente com o tempo de espera. Ou seja, se ele vai esperar por duas, três horas, é um tipo de alimentação. Se ele vai esperar por seis, sete horas, é outro tipo. A partir de quatro horas, ele tem direito a ser reacomodado em outro voo, voo próprio ou de uma outra empresa, na primeira oportunidade, ou reembolso do seu dinheiro integral, ou ainda a conclusão por outro meio de transporte. Caso ele vai esperar por uma pernoite, e isso passar de quatro horas, ele também tem direito à hospedagem. No caso de cancelamento de voo de última hora, que direitos são assegurados aos passageiros? A partir do momento que o passageiro chegar no aeroporto, caso o cancelamento tenha sido de última hora, ele não tenha sido informado, o passageiro tem direito à reacomodação em outro voo, seja voo próprio ou de empresa terceira, na primeira oportunidade, reembolso de tudo que ele pagou, ou ainda concluir o transporte por outra modalidade, por exemplo, por ônibus ou por um táxi, o que for mais cômodo. A decisão é do passageiro. É possível propor uma compensação, né, antes de aceitar a proposta de reacomodação? É possível, mas lembrando que a aceitação dessa proposta é uma liberalidade da empresa, no caso de cancelamento. Então, no caso de cancelamento, o passageiro tem esses direitos, de reacomodação, reembolso, ou concluir por outro modal, e ainda assistência. Quando ele tiver que esperar por mais de uma hora do horário previsto para aquele voo original, ele vai ter o direito à comunicação, duas horas à alimentação, tudo isso, mais todos aqueles outros direitos do cancelamento. E no caso de overbooking, as responsabilidades são as mesmas para as companhias aéreas? Muda um pouquinho. No caso de overbooking, ou a preterição, que é como a gente coloca, o passageiro tem mais direitos. Além de ser reacomodado em voo próprio, ou de terceiro, na primeira oportunidade, ele pode solicitar ou o retorno de onde ele voltou, de onde ele saiu, ou o reembolso integral, ou ainda a conclusão por outra modalidade de transporte. Caso a empresa faça a preterição ou o overbooking, ele ainda tem direito a 250 direitos especiais de saque, que está equivalendo em torno de R$ 4,00 para voos domésticos, e 500 direitos especiais de saque para voos internacionais, como uma compensação pelo transtorno do passageiro. Bom, a Daphne Oliveira também tem uma questão. Ela participou pelo nosso WhatsApp. Vamos ver aqui no telão. Quando um dos passageiros passa mal e o voo precisa ser desviado, como fica o direito dos demais passageiros? São os mesmos direitos do caso de uma interrupção de voo, ou seja, de um cancelamento. Ele pode retornar à sua origem e receber todo o reembolso, caso ele não queira mais continuar aquele voo. Ele tem direito de ser reacomodado no próximo voo de qualquer empresa, ou ele tem direito da conclusão por outro meio de transporte. Deixando claro, novamente, que a decisão é sempre do passageiro. A empresa não pode impor ao passageiro a decisão. Marcelo, obrigada pelos esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e deixo os nossos contatos. Caso o passageiro queira reclamar de alguma coisa da empresa aérea, caso ele queira resolver o seu problema, entre no site do governo federal, consumidor.gov.br, e caso ele queira fazer algum tipo de denúncia de infração à norma, ele pode denunciar para a ANAC através do nosso telefone 163, que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, em português, inglês e espanhol, ou o nosso site www.anac.gov.br.faleanac. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo facebook.com.br tvnbr, pelo twitter, arroba tvnbr, ou pelo whatsapp, 619-9860-2590. Obrigada por sua audiência e até a próxima.